Preambulo de Ramatiz Não há mister que se faça rodeio de palavras para caracterizar essa singela e despretensiosa obra que vos passamos, sem receio de alvoroço nas mentes acomodadas ao já sabido dos compêndios disponíveis. Em todas as ocasiões, respeitamos as consciências em nossos modestos escritos. Se há contrariedades diante de nossos pontos de vista, deve-se exclusivamente à rigidez mental de alguns homens. Move-nos à maleabilidade do ideal crístico de união amorosa entre todos vós, a qual não exclui reciprocamente valores integrantes de uma verdade maior, e que se encontram provisoriamente separados na Terra. A realidade de uma assertiva não autoriza a interpretar como falsas as outras afirmativas. Impõe-se, pelo momento que atravessa a formação da consciência planetária, abordagem livre de quaisquer amarras doutrinárias das instituições terrícolas, sendo o livre pensamento a tônica da universalidade que se vos instalará nos corações. Impretelivelmente sereis reinseridos na comunidade cósmica que é toda amor, sem o império de uma religião, doutrina, filosofia, crença ou seita. Ademais, o aguilhão do ciclo carnal vos leva, incondicionalmente, a experienciar as diferenças separatistas criadas por vós em reencarnações porvindoras. As imposições raivosas ficam intensificadas nas existências físicas e vão se amainando pelo evo dos tempos das encarnações. Podereis verificar em loco vossos desacertos quando retornardes ao direito de acesso à memória perene de toda a vossa existência, condição natural do espírito imortal. Esperamos que evolução no planeta azul seja um pequeno facho de luz que se materializa na Terra, sem a pretensão de brilhar, despertando discernimento em prol da fraternidade solidária acima do exclusivismo da verdade e do entusiasmo pela posse do legado cristão em que determinadas almas irrequietas se arvoram. Seguimos plano de execução dos nossos compromissos de há muito, resolvido de comum acordo com os maiorais sidérios e que nos autorizam a atuar nesse pequeno planeta azul. Almejamos um pouco mais de entendimento da mediunidade não-banda e apometria, assuntos que não esgotamos nos presentes escritos. Continuaremos aprofundando-os por intermédio do atual aparelho mediúnico que ora nos recepciona os pensamentos, estritamente em favor da cura espiritual e do amor crístico universal, acima dos preconceitos e separatividades dos homens, tão preocupados que estão com o verbo bem elaborado, com o saber enciclopédico das coisas evangélicas, em dissimuladamente angariar admiradores com lobos vaidosos em pele de cordeiros abatidos que se esquecem da maior finalidade da caridade, os consulentes adoentados. A retórica doutrinária sem a ação individual paralisa a evolução, com o pastor admirando indeterminadamente o sermão bem elaborado em frente ao espelho da vida e que se esquece das ovelhas decréptas e enfermas, perdidas na vastidão do pastoreio em estado letárgico ante os impositivos ascensionais das leis cósmicas, equânimes e indistintas. A batuta do maestro da orquestra divina alcançará a todos com sua sonoridade de justiça. O contato direto com os doentes, tão bem exemplificado em Jesus, que esteve junto aos enfermos e molestados de todos os naipes, está atrofiado em determinados corações que se dizem inseridos na lida da seara do Cristo. Ele não só pregou, mas vivenciou intensamente o amor ao próximo com suas atitudes e comportamentos corajosos, não distanciando-se dos homens simples do povo, e sim encontrando-se algo ausente dos sacerdotes da época. Aos que se mostram simpáticos aos labores de cura, recomendamos que ajam diretamente nos necessitados, juntamente com seus mentores, guias e protetores, assim como o fazia o Divino Mestre com as hostes angélicas. Neste momento do orbe terrestre, urge que resgateis o alento curativo aos sofredores do corpo e da alma sem intermediários e circunlóquios de excessiva erudição, que só vos distanciam da simplicidade espiritual, insensibilizando a disposição amorosa ao bem do próximo. Fazei pulsar em vós, por meio desses conhecimentos nascedores da maternidade do terceiro milênio, o grande coração do cosmo, Deus, a essência crística que jaz em todos e é toda amor, estandarte da fraternidade universal. Não podereis negar vossas potencialidades psíquicas, recursos válidos para socorrer, curar e liberar os que têm dor e sofrimento. Os homens podem realizar e contribuir enormemente com os benfeitores espirituais, assimilando os novos conhecimentos que vos chegam, tornando-vos ativos e descondicionados dos receios nas lides mediúnicas, o que vos exigirá maior responsabilidade e maturidade consciencial, como bom aluno que inicia o primeiro ano do ensino secundário. A apometria, sendo um conhecimento milenar e mais antigo que o homem na Terra, será sentido como novo conhecimento que vos chega com mais força nesta nova era, fundindo-se com os sentimentos amorosos. Semelhante técnica fornecerá inúmeras oportunidades de experimentação anímica e mediúnica para a ciência comprovar a existência dos mundos paralelos e a procedência cósmica dos espíritos. Desde fenômenos experimentais observáveis em laboratório, aos nefastos aparelhos parasitas e a terrível magia negra, a aplicação do conjunto de procedimentos apométricos abre um vasto território, colaborando com precisão para o entendimento integral do homem enquanto espírito. Vovó Maria Conga amplia as elucidações iniciadas no breve elucidário umbandista, Samadhi, respondendo às perguntas que fizemos, com minúcias e exatos conceitos sobre caridade socorrista, umbanda à luz do cosmo, magia das ervas e plantas astrais, orixás, vibrações cósmicas, mecânica de incorporação e os agentes mágicos, Exus e seus arcanos. Unidos a esse espírito amoroso e amigo de muito tempo, investigamos aspectos básicos do medianismo nos grupos de umbanda e apometria, respondendo com vovó Maria Conga algumas indagações em capítulo à parte. Sem termos quaisquer aspirações de considerar tão vasta temática, esgotada neste pequeno ensaio introdutório, breviário sobre os pontos mais polêmicos, magia do som, pontos cantados e as contagens de pulsos magnéticos, pontos riscados e a criação de campos de forças, agentes mágicos, Exus e a revitalização dos médiums, retenção e condução de espíritos sofredores pelas falanges de Ogum e Xangô, as incorporações dos guias e protetores e o ajustamento da sintonia vibratória, curadores de Oxóssi e o afrouxamento da coesão molecular, o trabalho dos pretos velhos e as ressonâncias de vidas passadas como fatores perturbadores na encarnação presente. Rogamos a Oxalá que esta singela obra, Evolução no Planeta Azul, sem negar o nosso contínuo respeito às consciências, às suas aspirações e anseios individuais, seja fator de união fraterna entre todos vós, ante a constatação maior de que na espiritualidade universalista a igualdade nas divergências está no amor. Salve o Cristo Jesus nesta data simbólica. Porto Alegre, 25 de dezembro de 2002. Ramatiz